Chegou Natal Chegou Natal Com Ele a paz Olhe pro céu, abra seu coração Bem-vindo, Jesus É Natal É Natal A festa cristã É Natal É Natal É um novo amanhã É Natal É Natal Carinho e amor É Natal É Natal Bem-vindo, Senhor Chegou Natal Com Ele a paz Abrace um amigo E sigam sorrindo Os caminhos de luz Chegou Natal Com Ele a paz Olhe pro céu, abra seu coração Bem-vindo, Jesus É Natal É Natal É Natal É Natal A festa cristã É Natal É Natal É um novo amanhã É Natal É Natal É Natal É Natal Carinho e amor É Natal 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 É Natal